A diversidade religiosa no Brasil não é tão grande quanto pensamos. Basicamente, o país é dividido entre os católicos e evangélicos. Religiões como a Umbanda, o Hendoísmo e o Budismo são menos habituais em nosso território. Cerca de 80% da população segue o cristianismo, um número muito alto comparado às outras religiões, que por causa disso sofrem bastante preconceito. A intolerância religiosa às vezes vem disfarçada de uma piada de maldito, um olhar torto ou até mesmo criticamento. É o que nos conta Pérez Isaac, judeu e estadista. Diretamente não vai sofrer, mas indiretamente sempre se tem aquelas piadas, se eu não vou trabalhar no Natal, porque eu teria que faltar no dia do perdão, de Yom Kippur, então eu deveria trabalhar no outro dia. Eu encaro um pouco isso como uma brincadeira e depende de quem vem essa brincadeira. Agora, em relação aos amigos meus que já sofreram preconceitos maiores, ligados à parte financeira, tem sempre uma brincadeirinha, e a gente tem que filtrar de quem vem o preconceito ou não. Algumas crenças têm restrições quanto à alimentação, o cotidiano ou até mesmo a forma de se vestir. Certos hábitos se tornam difíceis de serem praticados no Brasil. O judaísmo, por exemplo, não é permitido nenhum alimento que contenha carne de coco. Já os hindus seguem uma dieta vegetariana, pois enxergam os animais como seres especiais. O fato de matar animais ou comer outra vida gera um karma, do qual a gente prefere não optar por ter. Então, aquilo que viva e deixe viver faz parte da nossa crença na alimentação. Normalmente, os devotos de Krishna, os hinduístas de uma determinada linha, eles pregam que a vida deve ser mantida. E os animais não são para serem comidos, eles são para ser amados, protegidos. Eles são parceiros de trabalho, quando bem tratados, eles podem puxar a carroça, assim como o ser humano pode carregar peso. Porém, eles devem ser tratados de uma maneira extremamente carinhosa e delicada. Costumes e tradições são determinantes em todas as religiões. No judaísmo, por exemplo, é comemorado o Yom Kippur, que é o dia do perdão, onde os fiéis jejumam por um dia e, no final, as famílias se reúnem para jantar. O catolicismo possui muitas tradições e costumes. Uma delas é a famosa festa junina, em homenagem aos santos Antônio, Pedro, Paulo e João. São João Batista nasce exatamente seis meses antes de Jesus. Então, 24 a 25 de junho, 24 a 25 de dezembro. E São João é um santo muito querido pelo nosso povo. Juntamente com São João, no dia 13, nós temos Santo Antônio, chamado aqui no Brasil de Santo Casamenteiro. E aí entra São Pedro, no finalzinho do mês, com a tradição das chaves. São Pedro é aquele que guarda a entrada. A entrada onde? Na igreja, a entrada no céu. Então, virou tudo festa. E a gente festeja os três santos neste mês de junho e em muitos lugares, mais junho, julho e agosto, com este objetivo de levar as pessoas à confraternização, levar as pessoas também a celebrar a presença de Deus no meio da gente e com as comidas típicas, tradicionais. Infelizmente, a intolerância religiosa é uma forma de preconceito que está presente em nossa sociedade. Todas as religiões devem ser respeitadas, independente da corrente filosófica ou da crença, para assim, quem sabe, termos um Brasil melhor. Então, vamos lá.